Globo Nissan aqui no Alto da 15 tem tudo, mas tudo mesmo que você procura para comprar o teu Nissan zero quilômetro. É preço que você quer? Tem. É prazo? É taxa? É condição? Tem tudo isso e muito mais. Sem falar do atendimento, pode vir. Esse é o Rubens, gerente. É com ele que você vai negociar. Rubens, estou vendo aqui um carro surpreendente, livina. Esse é o preço? Essa é a condição, rapaz? Isso mesmo, essa é a condição. R$ 43.990. Preço à vista excelente, hein? Isso mesmo. Entrada e 36 vezes com juros R$ 0,79. É isso mesmo. E já é 2012. Detalhe, presta atenção. O carro já 2012, preço R$ 43.990. Entrada que pode e deve ser aquele carro que eu já tenho na minha garagem. Trago para ser avaliado aqui como é que funciona a avaliação. Isso mesmo. Melhor avaliação de Curitiba. Traga que a gente vai conseguir a melhor condição para você. E o saldo em 36 vezes com juros de R$ 0,79. Te falei. É aqui que você vai comprar o teu Nissan zero quilômetro. O Globo Nissan no Alto da 15. Rua 15 de novembro. R$ 2300. Telefone também, Rubens. 32180600. Vem para cá que você sai de carro zero. Globo Nissan.